A oficina de teatro é assim, improviso, figurino e ação para viver num mundo imaginário, o famoso mundo da arte, que desperta atenção não apenas pelo sucesso nos palcos, mas também para o desenvolvimento pessoal. Carolina é atendente em uma empresa de telefonia. Por aqui, ela aprendeu a ter mais desenvoltura para lidar com as peças da vida. Espontaneidade, jeito de falar, jeito de falar em público, como eu trabalho com atendimento, isso é o necessário. E já profissionalmente me deu uma experiência a mais, até caso eu precise fazer uma entrevista, eu já chego lá já mais segura para falar, melhorou tudo. Marcos é teatro terapeuta. Há 17 anos, ele procurou o teatro justamente para eliminar a timidez. Ela foi embora e ele acabou encontrando uma nova paixão. Passou um tempo guardando a vontade de atuar e agora, de volta às oficinas, não pretende parar. Através até do teatro foi, acho que concomitantemente, quando comecei a minha formação na área de medicina chinesa e fui vendo tudo se interligando. Cuida-se dos outros através do teatro, levando alegria, ensinando, conscientizando. Então, tudo muda-se os nomes das profissões, mas tudo converge na arte. Arte da vida, arte de se apresentar. A coordenadora do grupo explica que muitas vezes é assim. O teatro ajuda as pessoas a descobrirem a si mesmas. E quando elas se encontram, não querem mais deixar de entrar em cena. O teatro é fogo. A gente fala que é o bichinho que morre e aí fica lá, né? Você quer tirar o bichinho, mas ele não sai, ele fica lá insistindo. Porque acho que exatamente isso é onde a gente descobre as nossas próprias forças internas. Aquilo que a gente tem de melhor é a floresta. Eu compreendo, querida, nada que uma boa preparação não pudesse... Este é um trecho da peça O Neida Cristina Realiza Seu Sonho, que fala sobre segurança do trabalho. Isto mesmo, a arte de representar ganha espaço dentro das empresas. É o teatro aplicado, que tem como objetivo, de uma maneira diferente, passar a uma mensagem que promova o desenvolvimento humano. A gente fez recentemente uma experiência com um grupo de profissionais, de trabalhadoras de uma linha de produção de uma empresa que decidiu, a partir das nossas apresentações nessa empresa, elas decidiram criar um grupo lá dentro. Então foi uma experiência muito bacana, porque a gente passou para elas um pouco do nosso conhecimento, aquilo que a gente sabe, né? E elas ali dentro se desenvolveram dentro como grupo, como equipe, como seres humanos. E isso foi assim, multiplicador para os outros funcionários, os outros trabalhadores. E o tema que a gente trabalhou foi o que elas coletaram com os funcionários, que foi motivação. Eu sou a autoridade maior da escola e vereadora, votem em mim!